Canto é um dos assassinos mais habilidosos e sofisticados ao serviço de Darkseid. Destacando-se por sua elegância, precisão e estilo único. Inspirado na cultura renascentista italiana, ele é conhecido por transformar o ato de matar em uma forma de arte, usando armas clássicas e métodos refinados. E apesar de sua liderança ao exército de Apóclips, Canto é um personagem intricante, com um senso de individualidade e charme que o diferencia dos outros servos de Darkseid. E nesse vídeo, vamos descobrir 7 fatos bem curiosos sobre Canto, o assassino que combina graça e mortalidade em um só golpe. Mas antes da gente começar, já te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que vão aparecer por aqui, nesse canal. Já te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, adorarei os seus comentários e sugestões nos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e como posta a nossa experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. Canto é um dos personagens associados à Apocópolis e ao universo Darkseid na DC Comics. E Canto é conhecido como o assassino mestre de Darkseid, considerado como um dos seus mais leais de agentes e um dos personagens mais estilizados e únicos de Apóclips. E ele foi criado por Jack Kirby e fez sua primeira estrela em Senhor Milagre na edição 7, em março de 1972. Canto, originalmente, é chamado de Ilutin. É um habitante de Apóclips que caiu em desgraça com Dersat e foi exilado por Darkseid. E durante seu exílio, ele passou na terra na Renascença Italiana e foi influenciado pela cultura e pelos modos dessa época. E isso se reflete em seu visual e o comportamento refinado, inspirando-se por cortesões e artista do período. Especialmente, César e Bogia, figura histórica que também foi um assassino habilidoso. E depois de retornar à Apóclips, Canto provou seu valor como um assassino e se tornou o principal executor de Darkseid. E Canto é uma figura única entre os seguidores de Darkseid. Ele é um assassino sofisticado, com uma abordagem quase teatral ao seu trabalho. Sua personalidade combina charme, inteligência e um gosto pelo estilo e pela arte, o que contrasta com a brutalidade crua de outros agentes de Apóclips. Mas apesar de sua aparência refinada, Canto é extremamente perigoso e piadoso e leal aos objetivos de Darkseid. Sempre pronto para executar qualquer um em nome de seu soberano. Canto é um mestre em técnicas de assassinato, espionagem e filtração. Ele é eficiente, mortal e meticuloso em suas execuções. Ele usa uma variedade de armas, e muitas vezes personalizadas e estilizadas, incluindo lâminas, espadas e dispositivos de alta tecnologia de Apóclips. E embora prefira métodos mais elegantes, ele também é altamente habilidoso em combate corpo a corpo, usando seu treinamento avançado para derrotar seus inimigos. E Canto usa o seu carisma e inteligência para manipular situações ao seu favor, muitas vezes evitando conflitos diretos quando possível. Canto é extremamente leal a Darkseid, mas a sua personalidade distinta e refinada o coloca em uma posição única dentro do exército de Darkseid. Ele não é apenas o executor, mas também o estrategista e conselheiro quando necessário. E a sua relação com Darkseid é baseada na confiança e em sua eficiência como um assassino. Embora Canto mantenha uma certa independência em sua maneira de operar, principalmente quando se trata de Scott Free. Mas isso eu vou falar mais pra frente. Embora Canto não seja tão proeminente em relação aos outros personagens de Apóclips, ele fez algumas aparições fora dos quadrinhos. Em animações, Canto aparece em Superman ser animada e Liga da Justiça Sem Limites, onde ele é mostrado como um dos agentes mais leais e eficazes de Darkseid. Ele também apareceu em videogames, onde ele também pode ser encontrado em jogos como Lego DC e Sub-Vilões. Canto é muito vaidoso por ser um assassino letal e se gaba quando fala que suas vítimas não conseguem escapar de suas mãos. Exceto Scott Free, o seu amor. Canto, como um assassino perfeito, vê o fato de Scott Free ter escapado de Apóclips e de suas armadilhas como um insulto pessoal e uma falha em sua arte. E cada vez que ele enfrenta Scott e não consegue derrotá-lo, isso aumenta sua frustração e o desejo de provar sua superioridade cada vez mais. Pois esse é a única rusca que Darkseid tem com Canto, pois ele não conseguiu eliminar Scott como Darkseid o mandou. E em várias histórias, Canto tentou capturar ou matar Scott, mas nunca conseguiu vencê-lo completamente. E isso apenas intensifica sua frustração e sua rivalidade com seu milagre, tornando-o quase uma obsessão. Além disso, Canto parece ter uma certa inveja ou admiração disfarçada por Scott por ser a única vítima que conseguiu sair liso de suas mãos. Então é isso. E esses foram 7 fatos sobre Canto. Lembrando que se passou algum fato despercebido por aqui, deixei nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. E se você quiser saber sobre fatos sobre outros personagens, também deixe de inscrito aí para que eu possa trazer nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, dê aquela moral e deixe aí seu like, que vai poder ajudar o canal. E segue também o Animanáutico nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até os próximos vídeos. Até mais.